Jair Bolsonaro descarta aumento de impostos em uma possível reforma tributária. Na live semanal, o presidente afirmou ainda que as Forças Armadas são comprometidas com a democracia e jamais aceitariam um convite contra a liberdade. Pode até ser a vontade do presidente não aumentar impostos, mas não é isso que vem sendo discutido em outros setores do governo e do Congresso. A depender do ministro da Economia, Paulo Guedes, por exemplo, a reforma deveria ressuscitar a CPNF, o Imposto sobre Transações Financeiras, só que com outro nome. As propostas estudadas também aumentam impostos para profissionais liberais, cabeleireiros, advogados e assim por diante. E a proposta de unificar tributos federais, que existe, em si é boa, mas a alíquota que se discute é alta e vai acabar pesando mais no bolso das empresas. A equipe do Paulo Guedes diz que vai compensar isso desonerando a folha de pagamento das empresas, mas economistas dizem que isso tem pouco impacto na criação de emprego. No fim das contas, quem vai pagar o pato, como sempre, é a classe média.